O Botafogo da Paraíba passou de fase e está na final da Copa do Nordeste. Wesley Martins, bom dia pra você! Pois é, Bruno, a Copa do Nordeste chegou à grande final. Botafogo da Paraíba e Fortaleza fazem esse confronto, que é marcado pela finalíssima da Copa do Nordeste do ano de 2019. O primeiro jogo acontece no estádio Castelão, em Fortaleza, no dia 23 de maio, às 21h30, ou 9h30 da noite. E o jogo da volta acontece aqui, no estádio O Almeidão, em João Pessoa, às 20h, ou 8h da noite. As equipes serão estreantes na finalíssima da Copa do Nordeste, porque nenhuma das duas possuíam nenhum título e nunca participaram da grande final. Elas se classificaram pelas semifinais, o Botafogo da Paraíba jogando contra a equipe do Náutico e o Fortaleza jogando contra a equipe do Santa Cruz, ambos de Pernambuco. O confronto do Botafogo foi marcado aqui no Almeidão e o placar foi por 2x1. E o Fortaleza ganhou do Santa Cruz por 1x0. As equipes já estão se preparando para este grande momento, enquanto jogam os campeonatos brasileiros da Série A para o Fortaleza e da Série C para o Botafogo da Paraíba. A expectativa é de jogão, tanto lá em Fortaleza como aqui no estádio O Almeidão. Voltamos com você, Bruno, no estúdio. Obrigado, Alain, pelas informações e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintal